Eu ouvi você dizer que a noite é só prazer, que quer curtir gostoso Eu ouvi você dizer que a noite é só prazer, que é mara ou lá sentar de novo É que ela só quer dançar, é que ela só quer fazer, é que ela só quer curtir o baile do bom É que ela só quer dançar, é que ela só quer fazer, é que ela quer rebolar o rabetão Oh, abertura, down, 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 mexe com a bunda, down, 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 down Oh, abertura, down, 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 mexe com a bunda, oh, oh, oh Toma que toma de um jeito diferente, quer um beck, então coloca a gente, coloca o nóis Liga na voz, fórmula quente, estamos a sós É o fevo, toma que toma Deixa ela se envolver, hoje ela vai aprender Se ela duvidar de mim, vai ter que me obedecer O baile tá em bovete, hoje ela tá carete Tá triste, vem com o nóis, se envolve com o bonde, que isso acontece Deixa ela rebolar, deixa ela se perder, deixa ela aproveitar Tom, toma, 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 toma Tom, 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 toma, tom, tom, toma Vem, é Eu ouvi você dizer Que a noite é só prazer Que quer curtir gostoso Eu ouvi você dizer Que a noite é só prazer Que é marou, vai sentar de novo É que ela só quer dançar É que ela só quer fazer É que ela só quer curtir o baile do bom É que ela só quer dançar É que ela só quer fazer É que ela quer rebolar o rabetão Oh, abertura, down, 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 down Mexe com a bunda, down, 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 down Oh, abertura, down, 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 down Mexe com a bunda, oh, oh, oh Toma aqui, tomando de um jeito diferente Quer um beck, então coloca a gente Coloca o nóis, liga na voz Fórmula quente, estamos a sós É o fevo, toma que toma Deixa ela se envolver Hoje ela vai aprender Se ela duvidar de mim Vai ter que me obedecer O baile tá em bovete Hoje ela tá carete Tá triste, vem com nós Se envolve com o bonde Deixa ela rebolar Deixa ela se perder Deixa ela aproveitar Com o lado do Q Aquela Não tinha nada feita Toma, 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 toma Toma, toma, toma toma, toma, toma Toma, 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 toma Vem, é Amém.